A soltura do animal acontece longe da cidade e de rodovias, para que o tamanduá não corra o risco de ser atropelado. Bem devagar, ele dá os primeiros passos na nova casa, onde terá alimento como formigas e cupins e água à vontade. Agora, colocando ele num lugar livre de predadores e que ele possa estar se recuperando, que tem água, tem o alimento dele natural, ele já vai conseguir se reabilitar em pouco tempo e estar voltando à vida natural. O tamanduá bandeira foi encontrado doente e recebeu os cuidados deste veterinário voluntário. Daniel lembra que caicai, como o animal foi chamado, não conseguia se manter em pé. A gente fez um diagnóstico terapêutico com antibiótico terramicina, por uma suspeita de anaplasmose, que podem acometer eles. Ele começou a responder bem o tratamento, no qual depois, quando ele começou a se alimentar, a gente já liberou do cativeiro. Pela impossibilidade de um animal desse sobreviver muito tempo em cativeiro. O tamanduá bandeira é um dos mamíferos ameaçados de extinção. Assim como o animal encontrado em São Pedro da União, outros tantos animais silvestres são encontrados em situação de risco na região. Está aumentando muito, principalmente animais vítimas de acidente de trânsito. Como tem muita malha viária, sempre está aparecendo um animal que foi atropelado por veículos. O tamanduá bandeira é animal típico do Cerrado Brasileiro e toda a América do Sul. Chega a viver 15 anos e pesa em média 25 quilos. Apesar de parecer inofensivo, possui garras afiadas nas patas dianteiras e traseiras. Por isso, todo cuidado é pouco. No caso de caicá, não se sabe o sexo do animal, já que os órgãos reprodutores são internos. Segundo o veterinário, somente exames de laboratório podem trazer mais informações sobre o bicho. Mas o procedimento não foi possível por conta do estresse do animal em permanecer em cativeiro durante o tratamento. É um animal que se estressa muito fácil com a presença de ser humano ou de outros animais, o que provoca a depressão do animal e no qual ele se impossibilita de fazer qualquer coisa até se alimentar. Quando a pessoa encontra um animal silvestre, o que ele deve fazer? Ele deve comunicar a um órgão de meio ambiente, pode ser qualquer órgão, e se possível, comunicar ao veterinário. Daí para frente, o órgão e o veterinário se incumbem de tratar do animal. Então, vamos lá.